Olá, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã especial. E nessa manhã nós vamos orar para você que tem uma causa perdida. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, lá no versículo 35 está escrito, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Jairo estava com a filha doente. Ele foi buscar Jesus e quando Jesus estava indo com ele para a casa, veio a notícia que a filha já havia morrido. Então, já era uma causa perdida, não adiantava mais nada. Mas Jesus falou para ele que não era para ele dar ouvidos àquelas palavras, era somente para ele crer. Jesus foi com ele na casa, de fato, a menina havia morrido. Jesus entrou na casa sozinho, não deixou ninguém entrar, entrou ele e alguns ali só. Pegou a menina pela mão, chamou ela pelo nome e ela voltou à vida. Então, aquilo que era uma causa perdida, Jesus resolveu. Então, nessa manhã vamos orar. Eu não sei qual é a causa que você tem na sua vida. Você pode até escrever aqui. Já vai escrevendo aqui nos comentários qual é a sua causa perdida. Qual é o problema que os outros dizem que não tem solução. Escreve que nós iremos agora orar. Antes da oração, eu quero convidar você que não é um inscrito no canal, a se inscrever. O nosso canal é para ajudar as pessoas e ele tem ajudado bastante gente. Então, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e Deus vai abençoar você. Acione o sininho, todas as notificações, que é muito importante isso. E para mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e compartilhe essa oração. Vamos falar com Deus? Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Fica comigo até o final. Fica com Deus. Fica com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado. É no nome do Senhor e Salvador Jesus, que nós agora, nesse momento, entramos na tua presença para a nossa oração da manhã especial. Aqui estamos, meu Deus, buscando o Senhor, assim como o Jairo, que tinha uma filha que ele amava tanto e que estava tão doente, ele foi buscar o Senhor. Assim também nós, meu Deus, buscando o Senhor, buscando o Senhor, buscando o Senhor, buscando a tua presença e buscando, meu Pai, a tua ajuda. Porque para o Senhor, 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 eu oro por essa pessoa, eu oro por essa pessoa que está angustiada. Eu oro por essa mulher, eu oro por essa mulher que o seu marido agora já não quer mais saber dela, já não fica com mais ela em casa, fica direto para a rua, para fora. E ela, meu Deus, meu Deus, está totalmente desesperada, desorientada, confusa, triste, abatida e sem saber o que fazer. E não adianta, meu Pai, o único que pode mudar o coração desse marido, é o Senhor. O único que pode transformar o coração dele, é o Senhor e mais ninguém. Então eu clamo a ti nessa manhã, por essa causa que é considerada perdida. Eu clamo por essa pessoa também, Senhor, que passou por uma cirurgia, está agora se recuperando. Mas o caso dela é considerado um caso grave, um caso difícil. Então ajuda ela, meu Pai, em nome de Jesus. Ajuda essa pessoa, meu Deus, que está lutando para vencer. Está lutando para ter a sua casa. Está lutando para ter uma vida melhor e para dar uma vida melhor para a sua família. Mas é muito difícil. É muito difícil, meu Pai. No lugar que vivemos, tem sido difícil para as pessoas. Mas, como diz a tua palavra, os impossíveis dos homens, é possível para o Senhor. Então, estenda a tua mão. Estenda a tua mão que tem poder. Estenda a tua mão que é libertadora, que é milagrosa. E ajuda essa pessoa a vencer todos os problemas que ela está passando. Que, nessa manhã, cada um seja visitado. Assim como o Senhor foi na casa de Jairo e fez o milagre acontecer. Então, que, nessa manhã, o Senhor visite a casa, a família, a vida dessa pessoa. E faça também o milagre acontecer. Aqui estão os pedidos de oração. Que cada pessoa que deixe o seu pedido aqui também seja visitada pelo Senhor e abençoada. Eu oro, meu Pai, também, por todos os sustentadores da obra de Deus. Aqueles que estão sendo usados pelo Senhor. Aqueles que compartilham as orações aqui do canal com os seus grupos, com os seus contatos. Deus, peço também, por essa pessoa que, nesse dia, faz aniversário, completa mais um ano de vida. Abençoa ela, Senhor. Que a tua presença esteja sobre ela todos os dias, em nome de Jesus. Nós entregamos a ti, meu Pai, esse dia nas tuas mãos. E te agradecemos, pois temos a certeza de que o Senhor já está na frente, abençoando e cuidando de tudo. O Senhor é o nosso pastor. E não vai deixar faltar nada. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora, respira fundo. Isso. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Colocamos esse dia nas mãos de Deus. E temos a certeza de que Ele já está tomando conta de tudo. Eu gostaria de convidar você que está aqui no canal, que ora comigo todos os dias, que se sente bem. Eu gostaria de convidar você para se tornar um sustentador ou uma sustentadora da obra de Deus. O sustentador é aquele que compartilha as orações aqui do canal, nos seus grupos, ali no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. que compartilha lá na página do Facebook, que tem ajudado a levar a oração para outras pessoas. Você sabe que existem pessoas que estão angustiadas, que estão sofrendo. E uma oração aqui do nosso canal, que chega até elas, pode mudar a vida delas. Então, o sustentador, ele faz a obra de Deus nesse sentido. E uma vez que a gente faz as coisas para Deus, nós somos abençoados por Ele. Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa vida. Então, se você sentir no coração, se você é uma pessoa que deseja ser usada por Deus, torne-se hoje um sustentador da obra de Deus. É só você começar agora mesmo a compartilhar diariamente as orações que nós colocamos aqui no canal. Eu tenho aqui comigo o livro dos sustentadores da obra de Deus, onde tem o nome daqueles que me passaram. Se você quiser passar o seu nome, escreva aqui nos comentários do canal o seu nome. E também falando, eu quero ser um sustentador, uma sustentadora. E a gente vai colocar aqui no livro. Deus, Ele vai abençoar grandemente a sua vida. Comece isso a partir de hoje. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Amanhã, eu estarei de volta aqui no mesmo horário. Não se esqueça de dar o seu like. Deus abençoe. Bom dia.